Versículo 22 Glória a Deus Ele diz assim Amém? Amém Porém São Paulo disse Tem por virtude do Senhor Tanto prazer em holocaustos E sacrifícios Como em que se obedeça A palavra do Senhor Eis que o obedecer É melhor do que o sacrificar E o atender Melhor do que a oportunidade de a Deus Meu Deus, meu Pai Em muitas presenças Estamos na noite deste dia Venha abençoar os nossos corações E nossa vida Para receber a Tua pedra E assim que eu conheço Todo o mesmo momento Tu é o Senhor Em nome de Deus Amém Podem citar Meu Deus O Senhor Paz Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Por essa confiança Que o Senhor Me deu a você Então Nosso pastor Podemos estar aqui Estrando a palavra Do nosso Deus E agradecer E agradecer o meu Deus Por este momento Porque olha Nossa honra Glória É nosso Deus É o nosso Deus É o único Porque somos Sempre a Deus Para nos abençoar Nos ajudar Nos dar a graça De poder Não é quase uma palavra Mas é o seu O que é isso Na vontade E eu olhando E contemplando E por esse nome O Deus Parece estar bem merecido Porque é Cristo Na igreja E eles obedeceram Porque diz a palavra Que obedecer É melhor Do que sacrificar E aqui a igreja Se encontra Em convidência Obedecer O chamado Obedecer O convite Para a palavra de Deus Para estar aqui Nesta noite Com o ovo Ombro Para ficar Com o nome Que nasce Deus Ele é o Senhor Hoje em dia Ele é o Senhor De cada um de nós Ele é o Senhor Que é digno De toda a vida E com a glória Amém E por aqui A palavra de Deus Para esta noite Quando diz assim O Senhor Deus Falou a samba E disse Marçambéu Falar com o rei Saúl Para que o rei Saúl Exterminasse Tonto As Marequitas Que rei As Marequitas Que que Ficou A Marequitas Quando Alguês Se levantaram Contra Deus Contra a nação De Israel Quando estavam Subindo Em direção A reserva Chega De a prometida Quando saímos Do Egito E expor A prometida A Deus Para a nação De Israel Mudando Para eles Para que eles Não passassem Aquele caminho Glória a Deus Quando saímos Deu O seu povo A Moisés Para que ele Mosse Que A Limpada Para que A Marequitas E ele Senseu Mas nós sabemos O que que eu Desconta Que Moisés E foi E foi com ele A Zé O meu nome E ali Para o chão A ele Para a palha Para prosseguir E venceu Quando ele levantava as mãos Israel Devorecia Quando as mãos deles Se alachava Os Amarequitas Devorecia E assim Foi aqueles homens Para ajudar Tomando um braço Outros Sentando as mãos De vocês Para vencer Dos inimigos Somos de Deus E o Senhor E este Diz um pouco O Senhor Mantou A sua palavra Ao meio Do profeta São Leão Que ele dissesse Ao rei São Leão Vai Ao povo Também grita Porque tem Miligado Porque ele se encerra O que o povo Dizia E mata Para todos Glória a Deus Contra os fiéis Crianças Animais Não Poupa Ninguém E assim São Dois Como diz Aqui Veio Que pariu Sim Todos Amarequitas Os Aqueles Que eram Incessíveis Mas Salve O que aconteceu Ele não Aprendeceu Totalmente A palavra Ao Senhor Não Aprendeceu O povo Por metade Não Foi Totalmente Por quê? Porque Samuel Disse para ele Que pariu Depois de Ovelhas É ele Dos meus Ouvidos E o Mugir De vacas Que ouço Me disse Saúl De Amareque A sua Céu Com o meu Pouco Perdo Ovo Ao melhor Nas ovelhas E nas vacas Para oferecer Ao Senhor Teu Deus Mas Como foi a A Belança De Deus Como foi a Palavra A Mensagem Do Senhor Deus E Senhor Ao meio Do profeta Samuel Ao meio de Saúl E Chegasse A Todos E Lutas Com As Cidadas Mas Então Saúl De Amareque Lutas A Lutas A Lutas Saúl Diz Por que Pouco Deves Ouvir O Glória Do Senhor Por que Tu Não Deves Ouvir O Glória Do Senhor Antes Vou A Ao Despojo E Se Me Dizer Que É A Palavra Do Senhor Aí Depois Pronto Então Diz Saúl Saúl Antes De O Viva Amor Do Senhor Que Caminhem No Camino Pelo Qual O Senhor Vigilou Que Trouxe A Hadaque Que É Reino Amarequitas Reino Amareque E Os Amarequitas Estruí Totalmente Diz Então Antes Eu Deixaria Todos Só Do Reino Amareque Mas Todas Amarequitas Eu Deixaria Ele Diz Mais 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 Um Ponto Ponto Nesse Ponto Que Estava Saúl Oveiras Vacas O Melhor Que Têm Dito Para O Santo Santo Senhor Teu Deus Não Era Deus De Samuel E Diz Teu Deus O Deus De Samuel Aí Foi Quando Samuel Diz Para Ele Tem O Ventura O Senhor Prazer Em O Local De Sacrificio Como Em Que Subeteça A Palavra Do Senhor Santo Santo É O Senhor Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Glória a Deus De Glória a Senhor Aleluia guarda o pé quando entrares na casa de Deus porque é melhor ouvir do que oferecer a sacrifício de todo então aqui nos dizem que não se agrada de sacrifício mas vou obedecer porque se ouve, se ouve a palavra se você atenta nesse tempo para adorar o Senhor seu Deus para adorar o nosso Deus o Senhor e o nosso povo e dão para o nosso seu Filho para morrer com nós graças a Deus estamos aqui para curar, louvar e desistir obedecer, ouvir, está obedecendo e ele diz mais pois dizem que onde eu quero que está em você a 6ª e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que eu não abraço você não requer obediência você não requer misericórdia não serviço com o alcanço é obediência é fácil é fácil igreja não não é fácil mas nós olhamos o Senhor em primeiro lugar e pedir ao Senhor Jesus que se não alguém por ele fica nem capacita nem santifica não tem o seguinte para lá achar nada para realizar caminha comigo vai comigo que eu conhecerei a ti que conhecerei a vida de Deus e cada um dos santos caminhando conseguindo e compediência paraihar Deus pediu queerecer aos nossos pais esposa só mais a nossos maridos igreja perdias a nossos três e te mais e te mais me apaga com a justiça deixa ter antes de voltar a tua oferta, vai primeiro reconhecer com teu irmão e então voltando faz a tua oferta isso é o retenção de palavra quando você ama quando você perdoa quando você repete todo mal no meu coração, o Senhor me ajuda mal, meu irmão, amor meus filhos, meus filhos, minha família minha maritena, o meu vizinho vocês estão obedecendo a palavra de Deus aí eu faço o sacrifício para colocar o mais poder meu irmão, eu não perdoa o meu irmão não perdoa o meu irmão Deus confia o que eu quero dizer vai colocar o sacrifício que eu estou fazendo Deus se agradece a Deus não ele não se canta esse é o que eu quero dizer a sua palavra aleluia o terceiro, amando reclamando, orando com os outros é isso que nosso Deus quer de nós e para encerrar diz o grande mandamento e a palavra do Senhor é o que eu quero dizer primeiro ouve o Israel Senhor nosso Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento e de toda tua força esse é o primeiro mandamento e o outro nós temos que entrar dentro desse mandamento com dez que deixou vai ser do que dois amarei a Deus em todas as coisas de toda nossa força de todo nosso entendimento aleluia Jesus Senhor me ajuda Senhor me ajuda a te amar porque ele já precisou morrer e morreu por nós eterno concessão e a cruz do Calvário para usar o direito de vida eterna não há maior trágica não há maior presente do que esse nós já temos que é o direito de vida eterna em Cristo Jesus mas para que isso chegue novamente na nossa vida nós temos que ser que é hoje eu estou a perceber a minha eternidade e o que diz a palavra do nosso Deus aos seus mandamentos que tem escrito para a sua igreja a gente vai acabando de olhos e diz vai para quem tem magros a sua devidência é que amar a Deus de todo coração todo entendimento e de toda força e amar o próximo como a si mesmo excede a todos o aplausos e sabedícios quando nós oferecemos essa palavra nós procuramos viver esses dois mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas amar o nosso corpo como a nós mesmo excede a todos o aplausos e sabedícios na Bíblia a Bíblia descreta uma parábola do bom Senhor foi o próprio Cristo que encontrou essa parábola que aconteceu com aquele homem que foi roubado machucado e lançado no meio do Brasil e passou o salário levita passou o salário sacerdote mas não deu aquele homem o próprio Cristo contou nessa parábola e quem se não deu aquele homem foi o salário pelo amor porque alguém perguntou Senhor e quem deu o meu próximo e Jesus contou essa parábola de quem deu o meu Senhor é ajudar e aquele homem pegou aquele homem machucado levou pagou muito dele aí agora o próprio é com você mesmo e aí agora é o que eu procurava o sacrifício igrejado é amar o que são os outros é perpar e amar o Deus sobre todas as coisas que quando o amor de Deus está em paz não é um pedaço de santa ali não é um prato de lentilha e não secar a nossa terra porque estamos com Deus assim um prato de lentilha um pedaço de salame de qualquer coisa da injúria da perseguição da provoca de tudo isso o amor de Deus está acima de tudo isso ai o que se quando o amor do caro do nosso Deus ai tua briga que isso ali nada disso mas sim o amor a Deus e o amor a Deus veja que esta palavra ministra em nossos corações e nós possamos obedecer que esta palavra está em nós e nós obedecer é viver obedecer é viver aberta obedecer é estar em Cristo e Cristo em nós porque se obedecer com a sua palavra esta palavra está em nós e nós estamos obedecendo ao Senhor Jesus então pra mim foi um momento maravilhoso é a gente treme porque a responsabilidade é grande mas quem faz a obra do Espírito Santo de Deus e eu creio que o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra em cada coração na noite deste dia que os irmãos recebam esta palavra e o desejo esta palavra todos nós em nome do Senhor Jesus abençoe a verdade e como o desejo na glória amém